Estamos aqui para quê? Estava bem fixo até agora. Até agora? O que é que lhe fez ele falar do Zé Du? Não te falou nada de mal. Estou perguntando se já... Não fala do Zé Du! Qual é o problema? Como então? Eu peço isso. O erro é meu. Não é eu quem falei. Dos inimigos. Ele é que achou que existe inimigo. Falou do Zé Du. Quem me sustentou a vida toda é Zé Du. Agora falo como com esse senhor? Quero que eu lhe falo como e lhe respondo como? Foi certo? Nós estávamos até um bom debate. Agora se estou errado eu vou pedir desculpa. Vem. Abaça tudo.